O comprador já tá chegando ali. Vou ver se eu levo esse quadro aqui pra passar um paninho nele. E vou arrumar outro pra botar nessa parede, né? Daqui a pouco ele tá aí na frente. Eu vou levar ali no canto e vou dar uma limpada nele. O patrão não pode vender esse quadro. Não, eu vou dar um jeito nisso. O patrão vai ter que me perdoar. Mas ele não vai sair dessa casa aqui hoje. Eu vou levar essa chave comigo. Essa chave vai ficar comigo. Bonita, hein, Karen? Eu quero saber quem te deu o direito de levar a minha chave aqui de casa. Ontem eu tinha uma venda pra fazer, eu tinha um quadro pra entregar. E tu levasse a chave e fiquei trancado aqui. Tive que cancelar tudo. Espero que tenhas uma boa explicação pra isso, tá? Patrão, eu vou explicar pro senhor o que aconteceu. O caso é esse quadro aqui. Cara, de onde é que vem esse dinheiro aqui? Tu não andas fazendo coisa errada, né, cara? E ainda mais dentro da minha casa? Não, patrão. Patrão, esse dinheiro aqui é toda a minha economia. Como é a tua economia? Como é que você sabe o que é teu esse dinheiro? Ah, patrão, pode ver. Todo o dinheiro tem aqui a minha letra. Eu botei uma por uma das notas. Olha aqui, ó. Esse dinheiro é meu. O que que aconteceu é que... É que assim, patrão, eu ando passando muito trabalho na minha casa. O senhor sabe que eu tô juntando um tempo, um dinheiro pra conseguir uma casa pra mim e sair da casa da mãe, né? Mas tu escondeu o dinheiro atrás do quadro? E se eu vendo esse quadro num dia que tu as de folga? Tu imagina eu entregar esse quadro pro moço ali no Enem? Ver ele ia com todo esse dinheiro e ir embora. Patrão, mas só que assim, a situação na minha casa é muito complicada. Eu tô tentando juntar pra ter a minha casa, pra ter o meu cantinho. Só que assim, eu tô passando problema com o meu irmão, sabe? Ele não mexe com coisa boa. Então, o único local que eu achei mais seguro de eu guardar foi na casa do senhor. E como eu sei que o senhor sempre gostou tanto desse quadro, já tem ele aí há tantos anos na parede. Eu nunca imaginei que o senhor ia vender ele. Então, eu resolvi guardar tudo aqui atrás. Mas olha, eu nem ia imaginar que tinha alguma coisa atrás do quadro. Eu ia entregar ele e ia ter a tua economia e ir embora. Agora eu vou te falar, não é certo o que tu fez. Eu espero que tu não faça mais isso. Tu devias ter conversado comigo. Porque o que a gente ia fazer? A gente ia arrumar uma conta num banco pra te depositar. Não, não, patrão. Essas coisas de tecnologia eu não gosto, eu não entendo. Mas é muito seguro. Não é, pra mim não é, patrão. Eu prefiro guardar na minha casa, perto de mim, o meu dinheiro. O senhor sabe que eu não gosto dessas coisas assim de internet. Eu gosto do dinheiro na mão pra pagar as coisas direitinho. Então, assim... Cara, a gente tem que resolver isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu só espero que não faça mais isso. Patrão, não me manda embora. Não, eu não vou te mandar embora. Eu vou arrumar um cofrezinho, uma caixinha pra te guardar as tuas coisas. Tu pode esconder onde tu quiser que tem de casa, guardar, eu não vou mexer. Mas pelo menos eu sei que o que tá lá dentro é teu. E, assim, eu te peço, por favor, não faça mais isso. Não anda escondendo coisa aqui dentro de casa, porque se eu achar uma ou outra pessoa achar, pode levar. E depois, no final, vai parecer que eu tomei alguma coisa de... Eu não quero que tu faça mais isso, tá? A gente vai resolver. Eu vou já atrás de uma caixinha, de um cofrezinho. A gente vai guardar. E tu fica à vontade, só que não faz isso. E referente à tua casa, tu precisa que eu te ajude em alguma coisa? O que a gente resolve, eu tenho o pessoal da empresa, a gente pode fazer alguma coisa pra resolver esse teu problema. O patrão, lá em casa não tem mais o que fazer. O meu irmão, a gente já largou de mão, a minha mãe já desistiu. Então, eu só quero realmente ter o meu cantinho pra não ficar mais... Sabe, nisso tudo que acontece lá. Eu quero viver a minha vida, sabe, patrão? É só eu mesmo. Então, qualquer cantinho que eu conseguir uma casinha, só que eu precisava guardar um dinheiro. Não, eu tivesse sorte, porque o quadro ia pra frente e o dinheiro ia junto. Ó, eu vou atrás de alguma coisinha pra gente guardar isso aí. E a gente vai dar jeito, tá? Não te preocupa. Só espero que não aconteça mais o que aconteceu hoje, tá? Bom, patrão, obrigada, viu? Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que eu tenho um patrão bom. Gente, vocês acham que eu tomei a ação certa? Eu quis guardar, eu quis fazer o melhor pra mim, guardando dinheiro aqui. Mas imagina se ele tivesse vendido. Comenta aqui embaixo o que vocês fariam na minha situação. Comenta aqui embaixo o que vocês fariam na minha situação. Comenta aqui embaixo o que vocês fariam na minha situação. Comenta aqui embaixo o que vocês fariam na minha situação. Comenta aqui embaixo o que vocês fariam na minha situação.